Começando aqui pelos dados epidemiológicos, nessa manhã de quarta-feira, é com muita tristeza que a gente traz a confirmação do primeiro caso de Covid-19 aqui do município de Teoflotone. É um caso que a gente já vinha investigando e, infelizmente, ontem, por volta de meia-noite, nós recebemos por parte da Funed a informação de que a paciente que havíamos testado deu positivo para a Covid-19. Trata-se de uma mulher, é uma senhora com a idade de 37 anos, é uma profissional da saúde, a gente já vinha acompanhando esse caso já com as medidas necessárias e, infelizmente, temos essa informação para trazer para a nossa comunidade. Queria ressaltar a importância de manter os cuidados. A Prefeitura, desde quando nós fizemos a primeira reunião aqui no gabinete, tratando da Covid-19, falando da seriedade desse assunto, foi justamente para deixar claro que é necessário o envolvimento de todos no combate desse problema, no combate dessa doença. É um inimigo perverso, é um inimigo invisível, por isso, as medidas que nós tomamos até aqui, eu sei que foram medidas que muitas pessoas ficaram chateadas com a conduta da Prefeitura Municipal, também com a conduta do prefeito Daniel, mas podem saber o que nós fizemos até aqui, ao longo desse período, estimulando o isolamento social, estimulando que as pessoas se preservassem, era justamente para evitar a propagação desse vírus aqui. Portanto, nesse momento, a atualização dos nossos dados, dos 186 casos suspeitos que nós temos notificados, 38 casos, 94 casos são síndrome gripal leve, 38 casos que saíram do isolamento, nós não tínhamos nenhum caso confirmado, então agora a gente, infelizmente, tem o primeiro caso confirmado da Covid-19. 49 casos estão descartados, nós temos ainda um óbito em investigação e, daqueles quatro casos suspeitos que estávamos investigando, nós temos agora três casos suspeitos, haja vista que o primeiro caso foi confirmado aqui. Dito isso, eu queria reforçar mais uma vez a necessidade de que todas as pessoas cuidem, em especial do grupo de risco. Nós tomamos algumas medidas relacionadas à abertura do comércio, essas medidas, elas flexibilizaram o comércio, mas não devem tirar de cada um de nós o nosso sentimento e compromisso de responsabilidade. O pedido que o prefeito Daniel faz, cuidem das famílias de vocês, cuidem dos nossos idosos, evitem as pessoas nas ruas da cidade, evitem transitar sem necessidade clara, quem puder ficar em casa, que fique. Nós não temos outra alternativa que não seja essa integração de toda a nossa comunidade, esse apoio de todas as pessoas para que a gente possa lidar com esse problema e buscar as soluções a partir do fortalecimento da nossa rede, dos nossos hospitais, reforço dos nossos profissionais da saúde. Pensem que tem pessoas que estão colocando em risco a sua própria vida para cuidar da nossa comunidade, portanto aqui é fundamental que as pessoas assumam essa responsabilidade. Secretária Marflávia, esse caso então foi confirmado por volta de meia-noite, quando chegou o boletim, gostaria que a senhora falasse aí qual foi o laboratório responsável pela coleta do material. Sim, por volta da meia-noite de ontem, nós recebemos a informação pelo sistema do estado, também o diretor, o superintendente da regional, o Ivan, nós fizemos contato, ele fez contato afirmando, confirmando. Essa paciente, essa pessoa, ela está bem, ela teve durante um período de isolamento, sete dias sem síndrome gripal e ela está na sua residência, não está internada. Só lembrando, prefeito, é uma profissional da área da saúde, mas em nenhum momento nós tivemos nenhum paciente internado que teve confirmação de covid-19 em nossa rede hospitalar. Então, é importante dizer que esse vírus, ele está circulando e qualquer pessoa pode estar sendo exposta ao vírus em qualquer ambiente. Então, é muito importante deixar claro as medidas de prevenção, porque eu quero só lembrar, a única forma do vírus infectar o nosso organismo será pela boca e o nariz. Se nós isolarmos essa área, que é o que a gente está fazendo com a máscara, e eu peço a todos, acreditem que é possível se livrar, se prevenir do vírus dessa forma. Usem a máscara, sobretudo os jovens, adolescentes, porque são através de vocês, talvez vocês vão levar para a sua casa, para um ente querido, um idoso, um familiar, o vírus para dentro da sua família, para os vizinhos, para amigos. Então, nesse momento, a regra, ela parece, ela é simples, mas é tão simples que às vezes as pessoas deixam de usá-la. Então, só para dizer que essa paciente, ela está em sua residência, todos os contatos dela já estão sendo rastreados, nós estamos já com toda a dinâmica do protocolo de rastreamento de todos os contatos. As pessoas que tiveram contato com ela vão ficar em isolamento social e nós vamos ficar monitorando todo esse tempo para identificar algum contato dessa profissional, se vai agravar, se vai vir a ter algum caso mais sugestivo de suspeito do coronavírus. Então, só para deixar claro que todas essas medidas da rede que foram tomadas, nesse momento, por exemplo, o nosso hospital Bom Samaritano, que foi direcionado para o Covid-19, nós não temos nenhum paciente internado na UTI do Bom Samaritano com suspeito. Porém, a gente não sabe que momento pode surgir. Todo o tempo a gente pede para prevenir justamente porque a rapidez da transmissão do vírus, ela é de forma geométrica, exponencial e um caso pode complicar para uma infecção muito maior dentro do nosso município. Portanto, é isso, do ponto de vista dos dados epidemiológicos, essa atualização que nós gostaríamos de fazer. Gostaria aqui também de falar sobre o decreto que flexibilizou o funcionamento do comércio aqui no município de Teoflotone. Nós ficamos aí em torno de 30 dias com o nosso comércio fechado aqui em nosso município. Essa medida, ela teve uma importância justamente para evitar a propagação desse vírus aqui em nossa cidade. Para se ter uma ideia, cidade do porte de Teoflotone, que tem aí 150 mil habitantes, atua num raio aí amplo e que movimenta aqui no comércio e nas demais áreas da economia em torno de um milhão de pessoas. Essas medidas foram fundamentais para que a gente pudesse conter esse propagação do vírus aqui. Conforme é colocado pela Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde e demais órgãos também, à medida que o adoecimento das pessoas acontece com volume maior é que causa o colapso no sistema. Então, as medidas foram importantes para que a gente evitasse que muitos casos pudessem ser confirmados num curto espaço de tempo, causando assim o colapso na nossa rede. Gostaria aqui também de dizer o seguinte, as medidas que nós tomamos relacionadas ao comércio, elas foram muito bem trabalhadas e estudadas pelo Comitê de Gerenciamento da Crise. Para se ter uma ideia, nós temos profissionais diretores dos hospitais, pneumologistas, temos professores e pessoas que têm capacidade na parte de epidemiologia também, um conjunto de pessoas que têm informações necessárias para subsidiar as nossas decisões da Prefeitura Municipal de Teoflotone. Diante disso, nós tínhamos aqui um indicativo de abertura do comércio que era para o dia 15. Naquela oportunidade, nós chegamos num consenso após a discussão do Comitê de Gerenciamento da Crise, que não daria para a gente abrir o comércio naquele momento. Por que não era possível? Porque existiam três pré-requisitos básicos que eram discutidos por nossa equipe, que promoviam um enquadramento nas resoluções nacionais e que também eram preocupação do Ministério Público. Quais são os três pontos? Para abrir o comércio, era necessário que a Prefeitura, em um contexto da saúde, tivesse dados epidemiológicos viáveis, ou seja, o número de casos suspeitos não fosse um número superior. Nós precisávamos de ter a disponibilidade da rede, da rede médico-hospitalar para atender as pessoas. E até o dia 15 nós não tínhamos a estrutura da rede montada, bem como era necessário os testes rápidos e os testes de laboratório para que a gente pudesse promover essa abertura flexível do comércio. Nós conseguimos cumprir todas essas metas. No dia 15 até o dia 22, que é o dia que nós determinamos essa abertura, por que não foi alcançada essa meta? Não foi por displicência e maneira alguma. Então, nós temos uma rede importante que precisa ser atendida, os fornecedores com o volume de EPIs e materiais necessários e todos os passos do nosso planejamento, eles foram dados. Portanto, diante disso, quando nós conseguimos superar esses três pré-requisitos fundamentais, é que nós promovemos essa abertura gradual, flexível do comércio. Agora, eu queria também chamar a atenção. Essa flexibilização que nós promovemos, ela seguiu conversa, diálogo com os representantes das entidades empresariais. Então, nós tivemos várias reuniões com a presença do CDL, do Sindicomércio e também da Associação Comercial. Os horários que nós colocamos, o funcionamento em meio período, isso foi uma sugestão entregue à Prefeitura Municipal através de um documento assinado pelas três entidades de classe. Repito aqui, CDL, Associação Comercial e Sindicomércio. Nós apresentamos para o Comitê de Gerenciamento da Crise aquelas propostas que o comércio trouxe para nós e elas foram validadas, incluídas outros apontamentos através do Comitê de Gerenciamento da Crise. Portanto, essas medidas foram tomadas de forma técnica, de forma séria, compreendendo a realidade da nossa rede. De forma que nós partimos de dois ou três leitos que nós tínhamos disponíveis no dia 14 ou dia 15 para hoje uma rede que tem uma condição do segundo andar inteiro do Hospital Bom Samaritano à disposição, mais as UTIs disponíveis no Hospital Santa Rosália, também no Hospital Filadélfia e a Sala Vermelha da UPA. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto